Eleições 2012, Apoio Cultural, Grupo Feltrin e Dentro, Cidade de Farroupilha. Aroldo, Tenente, como é que foi a parte da manhã, nesse dia 7? Teve bastante ocorrências, como é que foi? Foi tranquilo dentro da normalidade que se esperava em termos de eleições municipais. Não houve maiores problemas, tanto aqui em Farroupilha, como nos demais municípios que compõem 36 BPM. Inclusive, Flores da Cunha, IP, São Marcos, Nova Pado, Nova Roma do Sul e São Marcos também. Por enquanto, está tudo dentro da normalidade, nenhuma ocorrência devulta até o presente momento, que se faça merecimento de registro. E pretendemos agora, já mais para o final das eleições, após o recolhimento das urnas e após os resultados divulgados, readequar o policiamento em termos, se houver alguma comemoração, estaremos à disposição para atendimento em qualquer ocorrência. Tudo se preocupando, então, com o bem-estar do farroupilhense nessa época importante das eleições. Sempre se preocupando, não só com o bem-estar de Farroupilha, mas também que a questão eleitoral aqui seja levada a bom termo, como está sendo feito até o presente momento. Eleições 2012, na TV Farroupilha. Eleições 2012, apoio pintural, Grupo Feltrin e Bento Cidade de Farroupilha.